Olá, eu sou Marcelo Poli e você está assistindo a primeira edição do Direto da Bolsa. Mercado de olho nas ações da Petrobras, que operavam com leve desvalorização nos primeiros negócios de hoje. A estatal vai destinar 62% de seus investimentos nos próximos anos para atingir sua meta e aumentar a produção diária em 1 milhão de barris. A Petrobras quer chegar a 3,4 milhões de barris por dia lá em 2017. Lembrando que a Petrobras produziu em 2012 uma média diária de 2,4 milhões de barris. Ações ordinárias da estatal amargam queda de 11% de janeiro para cá. Outro papel que tem chamado bastante atenção nos últimos pregões é o da MPX. A empresa comunicou oficialmente que está negociando a venda de parte de suas ações, mas até o momento não há nada fechado. Na semana passada, o mercado repercutiu bastante os rumores de que Ike Batista havia fechado o negócio para a venda de aproximadamente 27% do capital da MPX para a empresa alemã Ion, valor do negócio em 1,8 bilhão de reais. Bom, mudando de assunto, as ações da Cróton avançavam 2% com investidores avaliando o resultado divulgado pela companhia. Cróton Educacional entregou um lucro líquido de 24 milhões de reais no quarto trimestre de 2012, revertendo o prejuízo de 7,2 milhões de reais registrado no mesmo período de 2011. Vale lembrar que o Conselho da Cróton aprovou 44,4 milhões de reais em dividendos antecipados. O pagamento será feito em 15 de abril. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê! O que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em exame.com.